Olá pessoal, aqui é o professor Bruno da RBKD e hoje eu gostaria de fazer um exercício com vocês que é um exercício de aptidão de compra de imóvel rural, então vamos imaginar a seguinte situação, nós somos uma consultora, nós desejamos comprar alguns imóveis rurais com potencial para fazer um loteamento residencial, esse município é um município de Cotia, então para a gente considerar que os imóveis sejam aptos para negociação, para aquisição, eles tem que atender alguns critérios, então o primeiro critério é a área, o imóvel rural tem que ter pelo menos 3 hectares, que dá 30 mil metros quadrados, outro critério importante é a declividade, terrenos muito íntimos não são interessantes para construção, pois tem que ter muito movimento de terra, então a gente está considerando aqui até uma declividade de 10%, que é levemente inclinada. Outro critério importante é a distância da rodovia, então quem vai comprar um imóvel não pode estar muito distante da rodovia por questões de mobilidade, então a gente está considerando que a proximidade do imóvel tem que ser até 7 mil metros da rodovia, no caso aqui é a rodovia Raposo Tavares, que está representado por essa linha laranja aqui. Outro ponto importante, o último critério é a distância da área urbana, que seria essas áreas cinzas, tem que estar até 4 quilômetros, então baseado nisso a gente vai preencher na seguinte forma os campos, quando a gente colocar 0 quer dizer que é inapto, não atende, 1 quer dizer que é apto para cada critério, a gente tem 4 critérios, área da equilidade, distância de rodovia e distância de área urbana. E quando o imóvel vai ser apto para compra? Quando a soma for igual a 4, ele pode ter uma restrição quando a soma é igual a 3, ou inapto quando a soma é menor ou igual a 2. Então, para a gente fazer esse tipo de exercício, primeira coisa, você vai abrir aqui o dataset, tá certo? Aqui no dataset, e aí você vai abrir as camadas, tá bom? Nós temos aqui as camadas, então a primeira camada, eu vou copiar aqui o caminho do arquivo, vem aqui no meu QGIS, dou um salvar como e vou salvar primeiro o meu projeto. Então, a gente vai salvar como mapa de aptidão, tá certo? Então, nós vamos clicar aqui no botão do gerenciador de fontes de dados, vamos vir aqui em vetor, vamos clicar aqui em fonte, no botão de reticências, nós vamos adicionar as camadas, tá? Eu vou colar aqui o caminho, e aqui eu vou filtrar para shapefile. Com isso, eu vou adicionar a camada de área urbana, logradouro, município, propriedade rural e a rodovia, tá? Vou selecionar um atudo e vou adicionar. Repare que ele adicionou, tá certo? E agora, vamos começar a editar as camadas. Então, primeira coisa, vamos colocar um fundo da imagem aérea, tá? Então, nós vamos ir aqui em complementos, gerenciar. E aqui, em tudo, você vai digitar Quick Map Service. Você vai clicar nesse botão e vai instalar. O que esse plugin faz? Ele habilita as imagens aéreas, tá? Então, ele vai estar aqui em Web, Quick Map Service. Se você estiver utilizando pela primeira vez, você vai clicar aqui em Settings. E você vai vir aqui, ó, More Service. E você clica nesse botão, tá? Get Contribute Pack. Ele vai abrir mais o Provedores. Então, vai em Web, Quick Map Service. Olha quanto tem de opção. Coloca em Google, põe em Google Hybrid, tá? Ó, ele vai colocar. Outra coisa importante. Veja aqui, todas as camadas estão com o sistema de coordenadas. É, CIRGAS 2000TM23S, tá certo? Pelo código 31983. Pra você confirmar o SRC, né? Que a gente chama de sistema de referência de coordenadas. Você pode clicar em qualquer camada com o botão direito. Em Propriedades. E aqui em Fonte. Ele vai mostrar pra você, ó. CIRGAS. Ou Informação. Você pode vir aqui, ó. SRC. Ele vai estar aqui, ó. CIRGAS 2000TM23S. Tá? Importante que todas as camadas estejam no mesmo SRC. Feito isso, vamos configurar. Então, a Rodovia Raposo e Tavares. Nós vamos clicar duas vezes em cima da camada. Vamos ver em Simbologia. E aqui, a gente vai escolher essa linha vermelha aqui pra destacar a rodovia. Tá? Então, ela vai ficar aqui, ó. As Propriedades Rurais. Nós vamos clicar duas vezes. E aqui, nós vamos deixar ela numa cor, inicialmente na cor azul. Tá? E vamos colocar uma, aqui em renderização, vamos colocar uma transparência, uma opacidade de 50%. Tá? Dá um aplicar. E OK. Veja que foi mudada a camada de Propriedade Rural. O município de Cotia, que é o limite da cidade, né? O limite do municipal. Nós vamos renomear como... Renomear como... É... Município de Cotia. Pra quem não sabe, o município de Cotia, ele fica na região metropolitana de São Paulo. Tá? Então, nós vamos clicar duas vezes. Vamos ver aqui em preenchimento simples. E aqui, ó. Tipo de camada símbolo, nós vamos mudar para contorno linha simples. Tá certo? Vamos deixar uma cor... Magento. Tá? Tamanho 1. E OK. Pronto. Pode clicar com o motor direito. Aproximar para a camada. Ele vai aproximar. Área urbana, vamos renomear. Vamos renomear para núcleo urbano. E vamos colocar a cor cinza. Tá certo? Vamos colocar também uma transparência de 50%. E por último, os logradouros, tá? Então, esses logradouros aqui, nós não vamos usar nesse exercício. Mas só para vocês saberem, tá? Ele tem aqui as seguintes informações, tá? O nome do tipo... O tipo de logradouro, se é rua, fiela, avenida. O título, né? Como, por exemplo, rua, doutor, Luiz Peixoto. Doutor, padre, é o prefixo. E o nome do logradouro, tá certo? Então, no caso, nós não vamos usar essa camada. Vou remover. Feito isso, nós vamos salvar o nosso projeto. E agora nós vamos criar as colunas de critérios. OK? Então, você vai vir aqui em propriedade rural. Vai abrir a tabela de atributos. Veja que a tabela de atributos, ela tem aqui, ó. A descrição da classe. O nome da subclasse, que é a fonte. E a descrição da subclasse, tá? Então, essas propriedades aqui, essa camada foi retirada do Imaflora, tá? Então, vamos lá. Caso o seu QGIS fique desconfigurado a acentuação, você tem que modificar a codificação, tá? Então, tá vendo aqui, ó, que tá esses símbolos estranhos. Você fecha, vem aqui, clica com o botão direito em propriedades. Vai em fonte. Ó, ele já tem que deixar como TF8, tá? Bem, vamos criar, então, agora, as colunas de critérios. Apertar agora os atributos. Então, a primeira coisa que nós temos que criar, né? A área, tá? Então, nós vamos criar a área aqui, em hectares. Você vai clicar aqui no botão da calculadora de campo. Ela vai estar aqui. Então, você vai escrever como área hectare. Aqui, em número decimal, você vai vir aqui, ó. Vai digitar o número de cifrão. Vai digitar área dividido por 10 mil, né? Que vai dar em hectare. Dá um OK. E veja que interessante. Ele automaticamente já calcula as áreas, tá? Então, se você clicar uma vez aqui, ó. O maior terreno tem 75 hectares. E o menor tem zero, tá? Se você clicar aqui. Vamos ver no maior. Você pode selecionar aqui a linha. Clicar nesse botão aqui, ó. Aproximar no mapa a linha selecionada. Vem aqui no QGIS. E ele vai deixar em amarelo, tá certo? Então, o maior terreno é esse daqui. Tá certo? Bem. Feito isso, vamos agora criar o campo da declividade. Então, nós vamos vir aqui. Vamos deselecionar. Clica no botão de desmarcar. Vem novamente aqui no botão da calculadora de campo. Aqui você vai escrever declividade. Vou colocar assim. Declividade. Número inteiro. Decimal. 10 e 3. Aqui eu vou deixar nulo. Por quê? Vai ficar nulo por enquanto. Ok? Veja. Ele vai ficar nulo. Ok? E agora nós vamos aproveitar e criar os quatro critérios também. Tá? Então, o primeiro critério. Vamos vir aqui no botão de novo campo. Vamos escrever assim, ó. Aptidão de área. Ok? Ele é um número inteiro. Tá? Então, eu vou colocar aqui somente um comprimento. Vai ser 0 ou 1. 0 é inapto. 1 é inapto. Veja que ele criou aqui. Próximo. Nós vamos criar como aptidão underline declividade. Ok? Novamente inteiro, 1. Veja que ele criou. Mais um aqui. Aptidão underline. Distância, né? Vou colocar como distância de rodovia. Assim. D que ele sabe que é distância de rodovia. Dist. Dist de rodovia. Tá? Mesma coisa. Nós vamos colocar o quê? Somente 1. Tá? E aí, por último, nós vamos clicar aqui de novo. AP underline distância de núcleo urbano. Como NU. Tá? E comprimento 1. E o último campo, que vai ser somente a aptidão, né? Que é a soma. Tá certo? É a soma. Eu vou colocar aptidão underline soma. Então, vou colocar aqui como 1 também. Ok? E aí, eu vou escrever só mais um campo aqui. Calculadora de campo. Não, desculpa aqui. Novo campo. Aptidão. Apto. Ok? E aqui vai ser um texto. Pode ser 10. Comprimento de unidades. Feito isso, ó. Criamos as colunas. Vamos clicar aqui para salvar. E sair do modo de edição. Tá ok? Então, bem. A gente já consegue selecionar. Desenvolver o primeiro critério. Da área. Veja. O terreno vai ser apto para aquisição. Se ele tiver uma área maior ou igual a 3 hectares. Então, esse aqui é esse limite de fazer. O que você pode fazer? Você vem aqui no QGIS. Na tabela de atributos. Vem aqui nesse botão aqui. Selecionar feições usando. Uma expressão. Então, eu vou falar o seguinte. Eu vou vir aqui em campos e valores. Vou escolher aqui, ó. O campo. Área. E eu quero colocar aqui a área maior ou igual a 3. Tá certo? Veja o que ele fez. Ele selecionou todas as áreas que são maiores que 3 hectares. Se a gente ver aqui no mapa. Deixa eu voltar aqui só um momento. Olha só. Tá vendo? Então, tudo aqui que está em amarelo é o quê? São áreas com mais de 30 mil metros quadrados. Então, eu volto na tabela de atributos. E aqui, ó. Eu vou atualizar esse campo aqui, a P área. E vou colocar 1. Por quê? Porque 1 é apto. É mais do que 3 hectares. Então, eu vou clicar aqui. Abrir com a coletora de campo. Aqui eu venho, atualizo o campo existente. E aqui eu escolho a P área. E eu simplesmente coloco 1. Ok? Vamos ok. Veja. Ele mudou todos os campos selecionados. Os campos que não estão selecionados, né? Estão nulos. Esses campos que estão nulos vão ser 0. Para eu não perder a seleção, eu posso inverter. Tá? A seleção. Esse botão aqui, ó. Inverter seleção. Veja que ele deixou selecionar 1. E selecionou tudo que é nulo. Que vai ser 0. Então, eu faço o mesmo procedimento. Eu venho aqui em calculador de campo. Atualizar campo. A P área. E ponho como 0. Ok? Dou um ok. Pronto. Veja que está tudo devidamente preenchido. Salvo. E saio do modo de edição. Certo? Bem, o próximo critério é a declividade. Certo? Como que eu faço? Como que eu posso inferir a declividade do TN? O correto é você ter um levantamento topográfico para cada loteamento. Mas, para a aplicação, para a finalidade desse estudo, é inviável você fazer levantamento para tudo. Então, você pode usar um outro plano de informação, que são os modelos digitais de elevação. Se você vier aqui na pasta, veja que vai ter um arquivo chamado, um arquivo de imagem, chamado MDE, que é modelo de distância de informação, MDE.tif. Você pode vir aqui nesse botão, você pode arrastar, tá bom? Procura ele aqui, MDE, e arrasta para o QGIS. Olha que interessante, veja que ele criou aqui um mapa, lembra um mapa de calor, né? E aqui nós temos uma cor, então nós temos do preto para o branco. Veja que no preto nós temos altitude 740, que são os lugares mais baixos, né? E o branco, que são os lugares mais altos, né? Topo de morro. Então, nós temos aqui o município de Cotia, para esse caso aqui, ele vai da cota 740 até a cota 1055, aproximadamente, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui um pouco, eu vou jogar para baixo aqui. E eu vou mudar o estilo aqui do MDE, tá? Então, eu clico duas vezes na rampa de cor, vem em simbologia. E aqui em tipo de renderização, eu coloco falsa cor, tá? Aqui, ó, no gradiente de cores, eu vou deixar, aí eu tenho alguns estilos, eu vou deixar esse espectral. Eu quero cor vermelha, cor quente, alto, tá? Então, veja aqui que aqui está o contrário, né? O 1000 está no azul. Então, eu venho aqui e coloco aqui, ó, inverter cores, tá vendo? E dou um aplicar. Veja que interessante, ó. Agora ficou mais fácil de interpretar, certo? Com o mapa de declividade, você pode... O que você tem que fazer? Você tem que atribuir uma declividade média ao lote, tá certo? E como que você faz isso, tá? Convencionalmente, nós traçamos um perfil, né? Um intersecto aqui no meio do terreno. E a gente consegue pegar a declividade, tá? Então, eu vou fazer aqui uma demonstração com o plugin do Terreno e Profile. Você vem aqui em complementos, gerenciar. E aqui, ó, você digita Profile, ok? Profile. Você vai ver aqui, você vai instalar esse programa aqui, tá? Como ele já está instalado. Então, como funciona? Você seleciona a camada de modalidade de elevação e escolhe um terreno. Então, por exemplo, eu vou escolher esse terreno aqui, ó. Que ele é mais estreito, tá? Tá vendo aqui? E aí, o que eu faço? Eu habilito aqui o plugin. Aí, pode ver. Aí, o que eu vou fazer, ó. Eu vou traçar uma linha daqui. Só clicar uma vez. Ó. Vou traçar uma linha e clico duas vezes. E aqui, ó. Eu deixo a camada selecionada no MDE e coloco o Adicionar Layer. Olha que interessante, ó. Ele traça um perfil longitudinal do terreno. Que nós chamamos também de perfil topográfico. Tá? Então, aqui, ó. Ele me dá no eixo horizontal o comprimento e no eixo vertical a cota. Então, para eu calcular a declividade, eu posso vir aqui em slope. Tá vendo? A porcentagem. Tá? Então, veja que interessante, ó. É... Vou resetar. Veja que aqui a declividade está no eixo Y. Então, eu tenho aqui 12%. Aí, aqui, eu tenho uma declividade negativa. Aqui, uma declividade de 13%. Tá vendo? Então, o que que a gente pode fazer? É... A gente teria que anotar, calcular a declividade média. Só que para fazer isso individualmente para cada lote, fica inviável. Até porque nós temos aqui, ó. Para vocês terem uma ideia, 407 lotes rurais. Então, não faz sentido calcular um por um. Então, o que que a gente faz? A gente vai usar um comando, uma ferramenta, para atribuir a declividade média no lote, tá? E qual que é o complemento que nós usamos? É uma ferramenta nativa do QGIS. Então, eu vou fechar aqui, ok? E aí, nós vamos vir aqui em processamento e você vai vir aqui em caixa de ferramentas, ok? E aqui, você vai digitar esse comando aqui, ó. Zonal, estatísticas zonais. Tá vendo? Essa janela vai mostrar o quê? Camada de entrada, é a propriedade rural. Camada raster, MD, tá certo? Aí, aqui, ó. Eu não mexo em nada, em prefixo. Estatística, aqui é importante. Aqui em estatística, eu vou deixar somente a média, tá? Então, o que que ele vai fazer? Ele vai atribuir uma coluna para cada estatística descritiva que eu vou usar aqui. No caso, eu só quero a média, tá? Aí, ele vai criar o quê? Ele vai criar o novo shape, tá vendo? Eu vou executar, tá certo? Olha que interessante, ó. Ele criou aqui uma camada chamada estatísticas zonais, tá? E se eu abrir ela, olha só. Tá vendo que, se eu clicar aqui, ó, em mim, ó. Ele criou a declividade, tá vendo? Ó. Tá? É que aqui, no caso, eu calculei errado, né? Porque eu calculei a altitude média. Eu esqueci de fazer um passo, tá? Me desculpe. Que é o quê? Criar um mapa de declividade, tá? Então, eu vou criar um mapa de declividade a partir... Do MDE. Então, eu vou apagar essa camada, tá? E aí, eu venho aqui em raster. Eu venho aqui, ó, em análises. Tá vendo, ó. E aqui tem a opção de declividade, tá? Então, a camada de entrada é o MDE, tá? Eu vou... Eu vou... Aqui, eu não preciso mudar em nada. Aqui é importante a gente colocar a declividade express em porcentagem. Que nós estamos trabalhando em porcentagem, né? E computar bordas. O que é computar bordas? Ele vai calcular os limites aqui do terreno, tá? E beleza. O que eu vou fazer? A declividade já vou salvar na pasta. Tá ok? Como... Vou salvar como declividade, tá bom? Declividade. O formato de arquivo é TIF. Ok. Eu executo. Veja que ele criou uma camada de declividade, que tá aqui, monocromática. Veja que a declividade vai de zero até 57%, tá? Vou atribuir um estilo, tá? Então, pra ficar visualmente mais fácil, eu venho aqui em simbologia, falsa cor, tá? E aqui, eu vou colocar a precisão do rótulo zero. E aqui, eu vou colocar intervalo igual, tá ok? E aqui, classe, eu vou colocar só duas. Por quê? Tudo aquilo que é menor que zero e tudo aquilo que é... Tudo aquilo que é menor que 10 e maior que 10. Então, eu vou colocar 10 aqui, tá? E vou inverter a cor. Então, veja que interessante, ó. Tudo que tá em vermelho aqui tem declividade maior do que 10%, tá? Então, eu vou até mudar aqui o... O modo, tá? Que eu vou colocar como contin. Vou colocar aqui... Intervalo igual... Aqui... Aqui é 10, né? 10... E eu vou por discreto, tá? Então, vou pôr aqui, ó. Menor que 10 e maior que 10. Olha que interessante, ó. Então, tudo que é azul é o relevo menor que 10%, menor ou igual a 10%. E tudo que é vermelho é aquilo que é maior ou igual que 10%. Se nós jogarmos a camada para baixo... Olha que interessante. A gente consegue ter uma noção de como se comporta cada terreno. Lembrando, né, que toda imagem tem uma resolução espacial, que é o menor tamanho do pixel, que é esse quadrado aqui. No caso, essa imagem, né, essa declividade, ela tem uma resolução espacial de 30 metros, tá? Que é o tamanho do pixel. 29 por 29, né? Que dá 30, praticamente. Certo? Agora sim, eu vou aplicar o quê? A estatística zonal da declividade ao lote. Então, eu venho aqui em estatísticas zonais. Camada de entrada é propriedade rural. Camada raster é declividade. Estatística calcular, eu ponho aqui somente a média. Ok? E aí, eu salvo, eu executo, vou criar uma camada temporária. Criou a camada temporária. Vou abrir a tabela de atributos. Veja que ele colocou aqui, ó. Que ele criou, tá vendo, a camada de declividade. Que é a coluna min, min, né, underline min. Tá vendo? Então, agora, esses que deram zero, por que deram zero? Vamos verificar. Ah, tá. Provavelmente estão fora, tá vendo? Eles estão fora do limite do município. Tá? Essas camadas aqui, ó. Elas estão fora. Tá? É que geralmente é divisa. Então, às vezes acontece isso. Tá? Então, o que eu vou fazer, eu vou deletar esses que estão nulos, tá? Então, eu vou habilitar aqui a camada de edição. Seleciono todos que estão nulos, né? Vai até a linha 7. Seleciono shift. Clicando com shift. E clico no botão da lixeira, tá? Ok. Agora, o que eu vou fazer? A camada de declividade, ela vai ser igual à camada min. Então, o que eu faço? Abro o calculador de campo. Atualizo o campo da declividade. E a expressão aqui vai ser o quê? Eu só coloco somente min. Só isso. Não precisa colocar igual. Dou um ok. Olha o que vai acontecer. Ele copiou os valores de min. Só que ele manteve só 3 casas depois da vírgula. Aqui tá bom. Eu salvo. E agora eu venho aqui nessa coluna e excluo o campo min. Que não me interessa mais. Ok? Fecho. Salvo. E agora eu vou salvar essa camada em cima. Então, eu vou renomear esse cara aqui como... Opa. Propriedade rural. E eu vou copiar o estilo. Então, eu pego o estilo aqui da original. Botão direito, estilo. Copiar estilo. Todas as categorias. Venho nessa aqui. Estilo. Colar estilo. Olha, já que ela ficou com o mesmo estilo. Arrasta ela aqui pra cima. Essa daqui eu deleto. Né? Que eu não vou usar mais. E nesse símbolo aqui da memória. Que quer dizer que é uma camada temporária. Eu vou clicar nela nesse símbolo uma vez. E vou salvar em cima. Tá vendo? Agora vai aparecer essa janela. Clica aqui no nome do arquivo. Botão de reticências. Aí eu vou lá no caminho. Opa. Só um momento. Vou copiar aqui o caminho do dataset. Pronto. Vou salvar ali em cima. Você pode salvar com outro nome. Se você quiser. Tá? Ele vai perguntar se quer substituir. E pronto. Substituí. Bem. Agora nós conseguimos a fazer o nosso segundo critério. Né? Então. Retomando aqui no enunciado do exercício. Os terrenos aptos pra compra. Tem uma atividade até 10%. Tá certo? Então é até 9,99. Então o que eu vou fazer? Vou abrir aqui a propriedade rural. Tá certo? Vou vir aqui no botão de selecionar feição. E eu falo o seguinte, ó. Eu quero campos e valores. Eu quero o valor da atividade. Ele tem que ser menor. Que quanto? 10. Não é menor ou igual. Tá? Então eu seleciono. Ó. Veja que ele selecionou. Selecionou, né? Ó. Se eu clicar nesse botão aqui, ó. Aqui embaixo. Mostrar todas as feições. Só mostrar as feições selecionadas. Olha que interessante, ó. Tudo que... Ele selecionou tudo que é menor que 10. Tá vendo? Se eu clicar aqui, ó. Então vai do 0,02 até o 9. Tá? Então tá bom. Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na calculadora de campo. Atualizar o campo existente. E vou atualizar a coluna aptidão-declividade. Como é menor que 10, eu ponho 1. Ok? Tudo bem. Volto aqui pra todas as feições. E vou inverter a seleção. Pra pegar o que tá nulo. Inverto a seleção. Ó. Vou mostrar aqui de novo pra vocês. Pode ver que tá tudo... Nulo. Nulo. A p declive. Então eu vou vir aqui na tabela de atributos. A calculadora de campo, desculpa. Atualizar campo. Vem aqui na p declividade. E aqui eu ponho 0. Tá certo? Olha que interessante, ó. Volto aqui. As certas das feições. Agora veja que ficou 1. Vou tirar aqui a... A seleção. Ó. Vou colocar aqui no... Ó. Você vai ver que tá 1. E 0. Tá vendo? Ó. 1 e 0. Aqui, ó. Salvo. E saio do modo de edição. Bem, já fizemos dois critérios. O terceiro critério é o critério da área urbana. Certo? Distância da rodovia. Então até 7 mil metros. Então pra eu fazer isso, eu tenho que usar o comando de seleção com localização. Só que se você vier aqui no QGIS, né? Em vetor. Investigar. Seria esse comando aqui. Só que esse comando ele não dá pra você colocar a distância. Eu quero colocar a distância. Então novamente a gente tem que vir aqui na caixa de ferramentas. E digitar distância. Tá? Distância. Tá? E aí, ele vai ter essa opção aqui, ó. Selecionar vetor. Seleciona distância. Tá? Esse aqui. Clica duas vezes. Então eu quero selecionar as camadas da propriedade rural. Comparando com a camada da rodovia da Raposo Tavares. E aqui eu coloco a distância. No caso aqui a distância é 7 mil metros. Tá? Então eu vou vir aqui. 7 mil metros. E vou criar uma nova seleção. Executo. Pronto. Olha que interessante, ó. Eu vou desabilitar as outras camadas. Tá vendo que ele deixou em amarelo? Tudo que tá em amarelo tá uma distância até 7 quilômetros da rodovia. Tá? Então pra eu confirmar isso, ó. Eu vou pegar aqui visualmente a mais distante. Que seria essa daqui, né? Talvez, ó. Essa daqui. Na verdade, essa daqui, ó. Tá mais distante. E aí eu posso pegar a ferramenta da distância. Então, por exemplo, ó. Clico aqui na régua. Então, por exemplo, se eu pegar daqui até aqui, ó. Tá dando mais... Na perpendicular, né? Tá dando mais ou menos 714. Então, clico em novo. Vamos pegar esse daqui que tá mais dist... Tá mais distante, ó. Ó. Na perpendicular, né? Ó. Dá mais ou menos 4 mil... Quase 5 quilômetros. Tá vendo? Então, esse é o critério, tá? Novo. Vamos pegar esse daqui, ó. Esse aqui parece que também, ó. Até 6 quilômetros. Agora, tudo que tá em azul tá mais distante, né? Então, por exemplo, se eu pegar esse cara aqui, ó. Até a rodovia, ó. Tá dando ali mais ou menos 12 quilômetros, tá? Então, certo. Ele selecionou. Eu abro a tabela de atributos da camada propriedade rural. E aí, veja que tudo tá selecionado, né? As propriedades com até 7 quilômetros. O que que eu faço? Vou atualizar a coluna P de este rodovia. Então, eu venho aqui. Abrir com a coluna de campo. Atualizar no campo existente. E aqui eu vou atualizar esse campo. E eu vou colocar o quê? 1. Certo? São os terrenos aptos. Com até 7 quilômetros. Veja tudo que tá nulo. Eu vou fazer o quê? Vou novamente inverter a seleção. Então, eu inverto a seleção. Veja que ele selecionou tudo que tá nulo. Vem aqui de novo. Abrir com a coluna de campo. Vem aqui atualizar um campo. A P de distância de rodovia. E aqui eu vou colocar 0. Dou um OK. E beleza. Ele atualizou tudo certinho. Salvo. E saio do modo de edição. Clico nesse botão aqui pra deselecionar. Desmarcar. E agora eu vou fazer esse procedimento. Novamente pra área urbana. Pro núcleo urbano. Que são essas áreas cinzas aqui. Tá? Ó. Tá vendo? Então, eu vou desabilitar aqui a rodovia pra ficar mais fácil. Então, vamos lá. A gente vai usar de novo o mesmo comando. Clico aqui no selecionar distância. Quero selecionar propriedade rural. Comparando com o núcleo urbano. Quanto que é a distância? Menor ou igual a 4.000 metros. Então, aqui eu coloco. 4.000 metros. Tá? Criar uma nova seleção. E executo. Novamente, né? O que ele fez? Ele selecionou, né? Boa parte. Mais que a maioria. Das propriedades. Tá vendo? Ele vai mostrar aqui, ó. Selecionou 300 e umas feições. Então, vamos fazer a mesma coisa. Abre a tabela de atributos. Então, veja que interessante, ó. De 400 imóveis rurais, ele selecionou cerca de 2 terços, né? 301. Então, eu venho aqui, né? Abrir com a coladora de campo. Atualizo o campo apete distância NU. E aqui eu vou colocar 1. Certo? 1. Dão ok. São as áreas aptas. E agora eu clico no botão para inverter a seleção. E agora eu vou vir aqui de novo. Colocando a coladora de campo. Vem aqui atualizar o campo existente. Aqui. Apete distância NU. E eu vou pôr 0, que são as áreas inaptas. Lembra? 1 é apto, 0 é inapto. Ok. Colocamos aqui. E salvamos. E saímos do modo de edição. Desmarcamos. Agora, reparem que nós temos todos os critérios devidamente preenchidos. Tá certo? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer a soma. Tá? Então, nós vamos atualizar o campo soma. Abrir com a coladora de campo. Eu venho aqui e atualizar o campo existente. Ap soma. Venho aqui em campos e valores. Pego AP área, mais AP de declividade, mais AP distância de rodovia, mais AP distância de núcleos urbanos. Tá vendo? Dou um OK. E vejo aqui que ele somou. Tá vendo? Ele somou. Tá? Bem. Com a soma, a gente já consegue classificar se é apto, inapto ou com restrição. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou clicar aqui uma vez para colocar em ordem crescente. E aí, eu vou selecionar no olho mesmo. Então, aqui. Tudo que ele está falando. Tudo que é inapto. Inapto é tudo aquilo que é menor ou igual a 2. Então, tudo que é 0, 1 e 2 vai ser inapto. Então, eu vou selecionar no primeiro e vou descer a barra de rolagem até o 2. Tá vendo? Até o 2. Deu 297. Seguro o Shift, né? Tem esse aqui também. Na verdade, aí eu apertei o Ctrl aqui para selecionar mais. Então, deu 298 áreas inaptas. Então, eu venho aqui em calculadora de campo, atualizar campo e venho aqui em apto. Aí, eu abro uma aspas e escrevo inapto. Certo? Inapto. Ó, tá vendo? Ele preencheu tudo. Tudo que é 3 é apto, mas com uma restrição. Ele não atende aos 4 critérios. Então, eu seleciono aqui o 299, né? Que é o 3 desse, com a barra de rolagem. E vou até, aqui ó, 3. Até o 392, seguro no Shift. Mesma coisa. Vem aqui, né? Calculadora de campo. Atualizo o campo. Apto. Aqui é com... Abro uma aspas. Apto com restrição. Tá certo? Ó, ele vai restringir aqui o limite de caracteres que eu coloquei só 10, tá? Deveria ter colocado mais. Mas tudo bem. A gente sabe que apto com restrição, quer dizer, apto com restrição. Tá? E agora, do 393 até o 400, olha que interessante. Somente 8 terrenos atendem plenamente ao nosso critério. Tá? Como são poucos, eu vou fazer até no Ctrl-C, Ctrl-V aqui, ó. Vou escrever como apto, tá? Então, dou um Ctrl-C, ó. Vou colando aqui. São poucos. Pronto. Tá tudo devidamente preenchido. Eu salvo. E saio do modo de edição. Desmarco. Agora, pra ficar mais fácil, né? Vou desabilitar a camada de núcleo urbano. E agora eu vou colorir, né? Vou colorizar aqui a camada de propriedade rural pela aptidão. Tá certo? Então, eu clico duas vezes. Vem aqui em simbologia. Símbolo simples eu coloco em categorizado. E aqui eu escolho o atributo. No caso aqui, o atributo apto. Eu ponho classificar. E olha que legal. Aqui ele já coloca pra mim as cores, tá? Então, esse último eu posso remover. Então, o apto eu vou deixar verde. Tá? Vou deixar no verde. O apto com restrição eu vou colocar em amarelo. Tá? Vou até colocar aqui um amarelo. E o inapto eu vou deixar vermelho. Tá? Que não serve pra mim. Eu não quero. E aqui eu vou escrever. Bem, aqui no categorizado eu vou colocar como apto. O amarelo eu clico com o botão direito. Eu clico duas vezes e escrevo com restrição. Melhor eu vou colocar apto com restrição. Ou com ressalva. E inapto eu deixo assim mesmo. Tá certo? Dão aplicar e dão ok. Olha que interessante, pessoal. Nós temos aqui os nossos mapas. Na verdade, eu vou até mudar o verde. Como no fundo tem muita vegetação, eu vou mudar aqui o verde pra azul. Tá? Eu vou colocar o verde no azul aqui. Aí eu sei que são esses terrenos. Tá? E agora, pra finalizar, nós vamos fazer o nosso mapa. Tá certo? O nosso mapa pra apresentar aí pra os tomadores de decisão. No caso, os gerentes, as diretorias. Que vão realmente liberar o dinheiro pra negociar os terrenos. Tá? Então, no caso aqui, né? Nós temos esses oito terrenos aqui, ó. Esse, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. São sete terrenos. Oito com esse daqui, ó. Talvez esse daqui não seja interessante porque ele tá muito estreito, né? Então, talvez esse aqui não seja geometricamente viável. Nós temos esses daqui. Vejam que alguns já estão construídos, né? Como esse. Esse aqui também teria que descartar, né? Então, veja que interessante. Quando você faz a análise, poderíamos colocar um outro critério aqui, né? Seria o quê? Solo urbanizado e solo não urbanizado. Então, o solo urbanizado a gente poderia também adotar como critério, tá? Mas tudo bem. Vamos continuar aqui, ó. Vamos continuar aqui com o nosso mapa. Então, pra fazer o mapa aqui que a gente faz, a gente vem aqui, tá certo? Aqui você vem nesse botão aqui, ó. Novo compositor de impressão. Aí você vai dar o nome de mapa. Ok? Mapa. Dá um ok. Veja que ele vai abrir uma janela nova. Você vai clicar nesse botão aqui, ó. Pra ver tudo. E a primeira coisa é o tamanho do mapa. Então, você clica no botão direito. Propriedade da página. Vamos colocar aqui um a um, tá bom? Um a um, tá? Ó. Vem aqui. Próximo passo. Vamos fazer aqui a viewport. A janela do mapa. Então, você clica aqui, ó. Adicionar mapa. Abre. Uma viewport aqui, tá? E aí ele vai renderizar o mapa, tá bom? E aí, ó. O que que a gente vai fazer? Enquanto ele renderiza, você pode clicar e segurar na viewport pra enquadrar ela, né? Pra ficar bem no meio certinho, tá? Como eu fiz aqui, ó. Tá bom? Aí agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai enquadrar o nosso mapa. A gente vai enquadrar o nosso mapa usando o município, tá? Pegando o município inteiro. Então, eu vou clicar aqui, ó. Ó. Nesse botão aqui, ó. Mover o conteúdo. Se eu clicar e segurar, vocês vão ver que o mapa vai mudar. Tá vendo? Então, eu quero enquadrar o município de Cotinho inteiro no mapa, tá? Então, pra fazer isso, o que que a gente tem que fazer? Sobe aqui um pouco. Ele demora pra renderizar, né? Porque é a imagem. Ó. Então, eu vou ter que aumentar essa escala. Tá vendo aqui, ó. Tá na escala 46 mil. Vou colocar na escala, vou arredondar pra 50 mil. Pronto. Subo um pouquinho. Vou jogar aqui do lado. Vou jogar aqui do lado, assim. Pronto. Mais um pouquinho pra cima. Pronto. Só mais um pouquinho. E agora, o que que a gente vai fazer? Com o mapa devidamente enquadrado, a gente vai travar as camadas. Ou seja, se eu mudar, ele vai travar as camadas e travar os estilos. Tá? Beleza. Eu vou travar as camadas. Eu vou tirar. Vou destravar aqui. Vou voltar aqui no mapa, ó. E vou habilitar a rodovia, tá? É importante ter a rodovia como referência. Tá certo? Então, a gente tem aqui a rodovia, a área urbana, núcleo urbano. Eu não vou deixar. Eu vou também deixar, vai. Só que eu vou deixar uma transparência ainda mais fraca. Então, eu vou deixar uma transparência aqui de 30%. Ok? Voltando aqui pro nosso mapa. Vou atualizar ele. Pronto. Tá aqui. Agora sim, nós vamos travar as camadas. Tá? E aí, vamos colocar os itens que são obrigatórios no mapa. Primeira coisa, o que a gente tem que colocar? A gente tem que colocar aqui a grade. Então, eu venho aqui em grade. Clico no botão de mais. E venho modificar. Tá vendo? O intervalo da grade, geralmente, é a escala dividido por 10. Então, no caso aqui, é 50 mil dividido por 10 dá 5 mil. Por que divido por 10? Porque aí, no papel, fica de 10 em 10 centímetros, tá? Então, aqui, ó. Eu vou colocar tipo de grade. Apenas marcadores. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Aí, aqui, ó. Em Y é 5 mil, né? Tá? E aí, ó. Vamos desenhar um pouco. Aqui, ó. Moldura. Vamos colocar aqui, ó. Linhas exteriores. Tá? Por que? Se a gente der um zoom aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ele fica com essa bordinha pra fora. Então, aqui, nós... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra aumentar um pouquinho essa... Pronto. Vamos enquadrar aqui o nosso mapa. Ok. Vamos selecionar aqui, né? Layout. Grade. Grade. Modificar grade. Pronto. Agora, moldura, linhas exteriores. Vamos colocar aqui 3. Vamos colocar aqui 5, vai. 5 milímetros. E agora, a gente vai ter que colocar o texto, né? As coordenadas. Então, eu ponho aqui desenhar coordenadas. E aí, ó. A gente vai colocar o quê? Formato decimal. Esquerda, você vai colocar vertical ascendente. Tá vendo? E na direita, você vai colocar vertical descendente. Beleza? E aqui, distância, a moldura do mapa. Vamos colocar 3. E precisão da coordenada 0. Tá? E aí, tem a opção do texto. Aqui, ó. Fonte. Vamos colocar aqui um tamanho 14. 16. 18. Fica bem... Aproveitar bem o espaço, né? 20. Ah, tá bom. 20. Tá vendo? Voltamos. Pronto. Então, colocamos as coordenadas. Próximo passo é colocar o quê? O norte, né? Então, você vem aqui. Tá vendo aqui, ó? Adicionar a seta do norte. Eu vou colocar o norte. Bem aqui, ó. Então, faço um retângulo. E aqui, eu venho aqui em... Ele vai abrir essa janela, né? Seguimos o aplicativo, você vem em arrow, tá? Eu gosto de usar esse daqui, ó. Ó, tá vendo? Ó. Aí, eu venho aqui, ó. Cor do traço, eu ponho o branco também. Pra ficar tudo branco. Tá vendo? Aí, eu diminuo ele. Coloco ele mais ou menos aqui. Certo? Norte. E agora, vamos colocar a legenda, né? Então, a legenda tá aqui, ó. Adicionar a legenda. Faço o retângulo. Ó. Olha que interessante, ó. Ele vai marcar tudo, tá vendo? Então, você tira... Desmarca a opção atualização automática. Aí, você tira. Declividade, eu não quero. Botãozinho de menos. Google Imbro também não quero. MD, eu não quero. Rodovia, sim. Propriedade, sim. Beleza. Então, o núcleo, eu vou deixar pra cima. Com essa setinha, ele muda a posição, tá? Rodovia, eu vou deixar aqui. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos aumentar o símbolo. Tá vendo aqui, ó? O símbolo tá pequeno, ó. Vamos colocar aqui um 15 e um 5. E vamos aumentar o tamanho do texto, né? Então, aqui eu vou colocar um fundo branco mesmo. Uma moldura, tá? Vamos colocar também uma... Aumentar o texto. Deixa eu só ver onde tá aqui. A fonte, a formatação do texto. Tá? Fonte do título. Então, aqui tem a opção de mostrar o título, né? Deixa eu só ver onde que é. Aqui, ó. Título. Isso é legenda. Tá? E agora sim, aqui embaixo, a gente muda a fonte do título. Vamos deixar aqui um tamanho 24. E as outras, né? Vamos colocar aqui, ó. Ótulo do item. Vamos colocar um tamanho 20. Ó, o que vocês acham? Então, aqui nós temos a nossa legenda, tá? Próximo passo. Vamos colocar mais ou menos aqui. Próximo passo é colocar a escala, a barra de escala. A barra de escala tá aqui, ó. Clica nesse botão. Abre. Ó. Tá vendo? Rótulo em quilômetros, tá? E aqui, o que a gente pode colocar? Ó, em segmentos. Aqui, ó. Especiola fixa, eu vou colocar 4. Desculpa, aqui é o tamanho. 3, tá? Esquerda, eu vou colocar 1. Tá? Direita, 1. Direita. Aqui, pronto. Agora sim, a altura, eu vou colocar 5 milímetros. E aqui, na espessura fixa, eu vou colocar 2. Pronto. Assim fica melhor. Vou deixar o tamanho mínimo. E também vou aumentar o texto dela, tá? Aqui, ó. Fundo. Né? Ó, pra você ver como vai ficar. E também vou colocar aqui um texto nela. Não, não, é isso não. Renderização, dedutido, posição e tamanho. Quero aumentar o tamanho do texto. É, tudo bem, tá bom assim, vai. Vamos deixar assim. Agora vamos colocar aqui uma caixa de texto com as informações, né? Então vamos colocar aqui, ó. Adicionar. Cadê a caixa de texto? Aqui, adicionar rótulo. E aqui nós vamos escrever, aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Datum. Horizontal. Cirgas. 2000. UTM23S. Tá? Então aqui na fonte, vamos deixar o tamanho. 24. Ok? Vamos voltar aqui. E vamos também colocar uma centro e meio. E vamos colocar um fundo. Tá? Aí a gente diminui aqui o máximo que der. E a gente coloca mais ou menos aqui, assim, ó. Aqui a gente vai colocar mais informações. Então, 1. 1. Então o que a gente vai fazer aqui, ó. Data horizontal. Data. Aqui no caso a data é 15 do 10. 2024. Elaborado por. Vou colocar aqui. Meu nome. BPT. Ok? Aí você colocaria seu nome aqui. Aí você ajusta. Tá bom? Pode colocar aqui, ó. No finalzinho. E agora vamos colocar um título, né? Então a gente vai vir aqui, ó. Adicionar rótulo de novo. Aí a gente vai colocar aqui, ó. Você vai escrever. Mapa De aptidão. Para aquisição. De imóvel. Cural. Certo? Aí aqui eu vou deixar também, ó. Vou deixar. Vou deixar aqui alinhamento horizontal centro. Meio esquerdo, tá? E aqui eu vou deixar um tamanho bem maior. Vou deixar aqui um tamanho. Deixa eu ver. 32. E na cor branca. Tá? Cor branca aqui, ó. E aqui eu vou colocar o logo da empresa, tá? Então aqui, vamos colocar aqui. Aí aqui eu já vou aumentar o tamanho, né? Então vamos colocar o número 60. Acho que fica muito grande, né? Vamos colocar o número de 48. Aí, assim. Acho que assim tá bom, hein, pessoal? Vamos ajustar. Pronto. E aqui. Eu vou colocar. Vou deixar aqui o negrito. Para realçar. Vou colocar até aqui, ó. Desenhar o buffer. A cor eu vou deixar preta. Tá? E aqui eu vou colocar. A nossa imagem, tá? Então para adicionar a imagem, clica aqui adicionando imagem. Abre. E aqui, ó. Aqui embaixo. Aqui, ó. Imagem raster. Tá vendo? Você clica aqui, ó. Aí aqui você vai na pasta e vai clicar, vai escolher o logo. Então no caso eu vou colocar o logo da RBKad mesmo. Tá? Você pode deixar bem pequenininho. Eu vou colocar aqui do lado, assim. Tá? Aqui, ó. Deixar um pouquinho menor. Tá muito grande. Vou colocar aqui do lado, assim. Aqui embaixo. Certo? Olha que interessante. E aí o nosso mapa está feito. Agora fazer o quê? Só imprimir, tá? Para imprimir, eu só dei uma centralizada aqui no município para ficar mais no meio. Tá? Então o que você vai fazer? Para imprimir é simples. Você vai vir aqui em layout. Tá? Exportar como PDF. Tá bom? Aí você vai vir aqui e vai salvar aqui na pasta de download. Tá? Então coloca como mapa de aptidão de compra. De aquisição, né? De aquisição de imóvel rural. Aí ele vai ter essas informações aqui e você salva. Tá? Aguarda um pouco. Ele vai exportar o PDF. Quando ele termina, aparece essa tarja verde aqui. Você pode clicar aqui. Vai abrir a janela. A pasta. E você pode clicar no mapa. No caso aqui, meu mapa ficou bem grande. Ele ficou com 36 MB. Mas está aqui o mapa. Olha que bonito. Com as legendas. Com tudo que tem para ser considerado um mapa. Tá certo? Se você quiser mudar a qualidade do mapa, você pode diminuir a resolução. Tá? Então como a gente faz isso? Você volta aqui no QGIS. Aqui no layout. Tá? Você clica com o botão direito aqui, ó. Propriedade da página. Aí você vem aqui em composição. Resolução de exportação. Tá vendo aqui? Resolução de exportação. Você pode aumentar para... O ideal é 300 DPI. Mas se ficar muito grande, vamos colocar aqui 150, por exemplo. Tá? E aí vamos imprimir de novo. Tá? Layout. Exportar. Um PDF. Vou colocar como... Rural. Underline. 150 DPI. Tá bom? E vamos salvar. Pronto. Terminou. Vamos ver como ficou. Ó. Com 150 DPI já baixou para quase 10 MB. Ó. E aí está aqui o nosso mapa. Certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aqui é só uma demonstração de como a gente pode usar o QGIS como uma ferramenta de análise espacial. E aí a gente fica para o próximo exercício. Até logo. E aí E aí